O que é o Anísio Teixeira? Tudo que hoje no Brasil se discute em matéria de educação, remete a Anísio Teixeira. Anísio, um dos maiores educadores do mundo. O que é mais que tudo no mundo. O que é mais que tudo no mundo. O que é mais que tudo no mundo. Anísio Teixeira e Dona Ana Espínola Teixeira. Menino franzino, porém de inteligência excepcional, chamava a atenção dos professores desde a escola primária no Colégio Jesuíta São Luís. Ele sai com uma formação desses jesuítas, já lendo francês fluentemente, já tendo lido bastante literatura, a literatura russa, a literatura francesa também. Sai de Caetipé aos 16 anos. Conhece o mar pela primeira vez aos 16 anos. E depois veio para aqui, para o Colégio Vieira, onde também estudou. Diz o Hermes Lima, que é um dos biógrafos dele, e quando ele ia chegar no Vieira, a notícia de que um filho do sertão, do Atlassiano, eram três filhos que iam chegar, três irmãos. Essa notícia graçou no Colégio, e na verdade marcou muito aquele período do Vieira. Depois de concluído o curso secundário, onde recebeu forte influência jesuíta, seguiu para o Rio de Janeiro para terminar o curso de Direito e ganhar tempo para convencer o seu pai do desejo de se tornar um missionário de Deus.